O que já viu esse lugar O tanto fruto Tem troca de chuva Sei que eu amei O que eu amei Sei 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 que eu amei Eu quero ficar com ele Sai em terra eu Eu devo ficar com ele Eu vou ficar com ele Eu devo ficar com ele Sai em terra eu Eu quero ficar com ele E eu quero ficar com ele Amém